Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no canal galera E hoje eu só queria galera, dar um aviso aqui pra vocês, entendeu? Primeiramente aí agradecer pelo apoio que vocês vem dando aí a nova série do canal Que é a vida do crime né galera, vocês gostaram pra caramba Estão pedindo bastante aí pra gente, pra estar trazendo vida do crime E como eu tinha prometido a vocês galera, eu disse que por ela ser de apenas 20 episódios Entendeu? Eu ia estar fazendo ela um dia sim e um dia não Ou seja, se hoje teve vida do crime, amanhã não vai ter vida do crime Vai ter desse jeito galera E amanhã não vai ter? Então depois de amanhã tem, beleza? É desse jeito E galera, aconteceu uma coisa aqui mano É... meio que pode atrapalhar um pouquinho essa série, entendeu? Eu como vocês podem perceber na série aí Eu uso mods mano, uso bem bastante mods aí na série Entendeu? Pra série tá ficando mais da hora E infelizmente eu fui banido do... do GTA Online mano Até dia 29 de setembro galera Fui banido até dia 29 de setembro Mas aí o que que eu fiz? Eu dei um jeito rapidamente e comprei... é... Outro GTA mano Comprei outro GTA pela Steam Criei outra conta, comprei outro GTA E já consegui galera Até... até criar... até... como que eu vou dizer mano? Já consegui até outra conta upada Pra mim tá trazendo a série pra vocês E a série não precisar parar mano Mas infelizmente galera Tá tendo um erro que eu não tô conseguindo transferir o personagem né? Não tô conseguindo Porque eu preciso da conta upada aí Pra mim tá é... gravando mano Pra mim tá gravando Porque eu preciso ter dinheiro no jogo Pra tá gravando a série Vida do Crime E infelizmente eu fui banido galera Eu vou fazer de tudo aqui entendeu? Para não parar com a série não mano Vou ver se eu consigo não parar com a série Porque vocês tão gostando pra caramba E eu fico feliz por isso Vocês tão elogiando Tão pedindo aí bastante Tão até cobrando aí mano É... assim que possa Vocês já pedem pra postar mais um vídeo Postar o que podia Eu creio galera Se continuar desse hit A série vai... é lógico né mano Se continuar nesse ritmo A série vai ter mais que 20 episódios Entendeu? É... eu queria só dizer isso aí A vocês mesmo mano Que eu fui banido Pra algum dia É... com certeza galera Ninguém é perfeito cara A gente vai ter que atrasar algum dia aí Entendeu? No caso já era pra sair outro episódio Depois de amanhã Entendeu? Hoje saiu um era... Hoje vai sair umas seis e meia Então era pra sair outro episódio Depois de amanhã É... não sei se eu vou conseguir trazer ele a tempo Eu vou estar entrando em contato com o Luke Galera Pra ver se o Luke É... me empresta a conta dele Pra mim estar trazendo a série Enquanto eu não volto com a minha Ou enquanto Eu não é... Eu não sou liberado do banimento Beleza? Me desculpem aí galera Por esse... por isso que aconteceu Entendeu? Mais uma vez Muito obrigado pelo apoio aqui na série Mano Você que tá assistindo pela primeira vez Seja bem vindo aí no canal Se não é inscrito ainda Se inscreve Pra não perder os próximos vídeos Beleza? Muito obrigado por assistir até aqui Mano Esse vídeo Espero que vocês entendam Até o próximo vídeo Seis e meia aí mano Tem vida do crime Beleza? Dezoito e trinta aí Tem vida do crime Falou galera Valeu É nóis Fui To love again To love again